Jornal de Itajubá, oferecimento, Alta Escola Minas Gerais, Alto Índice de Aprovação, Oficina e Autopeças BJ, tudo o que o seu caminhão precisa num só lugar. Magazine Luiza, vem ser feliz! Boa tarde, webespectadores! Estamos iniciando o Jornal de Itajubá. Hoje é dia 24 de julho de 2019, quarta-feira. E estes são os destaques da edição de hoje. Procon, Itajubá, divulga pesquisa de combustível e gás de cozinha. E jovem de 20 anos foi presa com cerca de 10 kg de maconha e cocaína em Pouso Alegre. Punição do bem, cartão vermelho vira doação de fraldas em campeonato amador de Minas Gerais. E também nós vamos chamar o Caruso para comentar sobre as loterias e apresentar os resultados. O Jornal de Itajubá está começando agora. E vamos iniciar o Jornal de Itajubá com as notícias do sul de Minas. Uma jovem de 20 anos foi presa na tarde desta terça-feira com cerca de 10 kg de maconha e cocaína no bairro São Geraldo, em Pouso Alegre. Os policiais chegaram até o local após receberem uma denúncia anônima. Conforme a polícia militar, na casa da mulher foram encontrados 15 tabletes grandes de maconha, 100 porções da droga embalados separadamente e prontos para o comércio, 11 tabletes fracionados e não embalados, uma balança e 3 tabletes de cocaína. A mulher foi presa e levada para a delegacia juntamente com o material apreendido. E uma espécie de punição diferente, estabelecida no campeonato amador de Varginha, tem rendido benefícios à comunidade da cidade. Os jogadores que recebem cartão vermelho em uma partida, além de cumprirem suspensão, devem doar fraldas para ajudar pessoas carentes que estejam precisando. Quem fiscaliza tudo é a comissão disciplinar no campeonato e a regra é clara. Sempre que levar cartão vermelho, é automático. O atleta deve doar para a SEMEL, que é a Secretaria Municipal de Esportes, um kit com 3 pacotes de fraldas. E sempre entregar antes de cumprir a pena, que seria a suspensão por partidas. Assim explica Sebastião Carlos Ladeira, presidente da comissão disciplinar. A punição do bem não é novidade no amadorzão de Varginha. Nas edições anteriores, a doação era de cestas básicas. Agora, o time do atleta precisa doar o kit de fraldas geriátricas. E o material é levado para uma igreja da cidade, que é encarregada de distribuir para instituições e pessoas carentes cadastradas na paróquia. E vocês vão assistir a seguir as notícias de Itajubá. Procon de Itajubá divulga pesquisa de combustível e gás de cozinha. E o Tribunal de Justiça de Minas Gerais anuncia a construção de sedes de APACs, que são associações de proteção e assistência aos condenados em duas cidades do sul de Minas. Já já a gente volta após os nossos patrocinadores. Anuncia aqui na TV Itajubá. Divulgue sua empresa e venda muito mais. Divulgue sua empresa e venda muito mais. Divulgue sua empresa e venda muito mais. TV Itajubá, a TV que pega no seu celular. TV Itajubá, a TV que pega no seu celular. TV Itajubá, a TV Itajubá, a TV que pega no seu celular. TV Itajubá, a TV Itajubá, a TV que pega no seu celular. TV Itajubá, a TV que pega no seu celular. de APACs, que são associações de proteção e assistência aos condenados em duas cidades no sul de Minas. Conforme o anúncio, serão construídas novas sedes em Pouso Alegre e Nepomuceno. Além disso, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais também anunciou que serão liberados recursos para a finalização de obras para a inauguração em Itajubá e a ampliação das unidades já existentes em Varginha e Passos. Ao todo, serão liberados R$ 10.700.000 para a construção, reformas e ampliação de 19 APACs em todo o Estado. Outros R$ 2.300.000 serão revertidos em apoio logístico para a aquisição ou modernização de oficinas de trabalho profissionalizante em outras 42 unidades. Os valores são originários dos fundos de penas pecuniárias. A expectativa é que mais de mil vagas sejam criadas e que as obras de ampliação e construção sejam inauguradas até o início de 2020. E agora nós vamos divulgar as vagas de emprego oferecidas pelo Cine. Vamos acompanhar? E vocês vão assistir a seguir os comentários e resultados das loterias feitas por Luiz Caruso, diretamente da Central Lotérica e também a cotação do dólar e do euro e mais a previsão do tempo. Já já a gente volta após os nossos patrocinadores. Jornal de Itajubá, oferecimento, Alta Escola Minas Gerais, alto índice de aprovação, oficina e autopeças BJ, tudo o que seu caminhão precisa num só lugar. Magazine Luiza, vem ser feliz! Anuncia aqui na TV Itajubá, divulgue sua empresa e venda muito mais! Jornal de Itajubá, divulgue sua empresa e venda muito mais! Jornal de Itajubá, divulgue sua empresa e venda muito mais! Jornal de Itajubá, divulgue sua empresa e venda muito mais! Jornal de Itajubá, divulgue sua empresa e venda muito mais! Jornal de Itajubá, divulgue sua empresa e venda muito mais! Jornal de Itajubá, divulgue sua empresa e venda muito mais! Estamos de volta com o Jornal de Itajubá e agora vamos diretamente lá para a Central Lotérica Chamaram Caruso para comentar sobre as loterias e apresentar os resultados Fala aí Caruso Boa tarde web espectadores da TV Itajubá Direto da sua central lotérica Caruso e as informações das loterias Você vai anotar as loterias de hoje Hoje é uma quarta-feira, dia 24 de julho de 2019 Hoje tem Lota Fácil, tem a Federal, tem a Mega Sena e tem a Quina A Quina acumulada de ontem, 4 milhões de reais A Mega Sena, 3 milhões e a Lota Fácil, 2 milhões de reais São as três loterias do dia dessa quarta-feira Nós vamos conferir agora para vocês os resultados das loterias de ontem E também a curiosidade, aquela loteria que a gente fala da Europa, a Itália precisamente Acumulou de novo desde a última semana de novembro até hoje 195 milhões de euros, 820 milhões de reais Quina de ontem, concurso 5 mil e 27 17, 21, 31, 61 e 79 Acumulado para hoje, aqui na central lotérica, 4 milhões de reais A Quadra, 8 mil e 10 reais O Terno, 141 O Duque, 2,83 Dupla Sena, 1964 Concurso, 02, 03, 19, 39, 46 e 50 6 milhões e 400 mil reais amanhã Aqui na pagou 3 mil e 633,53 Segundo sorteio, 22, 25, 29 34, 35, 49 Aqui na pagou 2.906,82 Timania, 1360, dezenas 04, 18, 54, 63, 63, 66, 74 e 75 Santa Cruz de Pernambuco é o time do coração 10 milhões de reais Preste bem atenção no valor da Timania 6 acertos, pagou 24.710 E 5 acertos, 928,98 Dia de sorte, concurso 179 03, 04, 05 11, 21, 24 e 30 O mês sorteado, mês de outubro Um ganhador Este fez o jogo pela internet, hein? 1.617.504,98 6 acertos 2.678,83 400 mil Pago o dia de sorte amanhã Finalmente a Lota Maria, 1989 Vamos conferir corretamente o sorteio Porque o prêmio para 19 pontos foi alto 64.060 reais 18 pontos pagou 1.645 Vamos conferir as dezenas? Lota Maria, 1989 02, 11 17, 20 21, 27 31, 34, 37, 38 41, 44, 45, 48 51, 53 64, 64 79, 88 E 96 Hoje tem Lota Ofácio 2 milhões Mega Sena 3 milhões Quina 4 milhões de reais Aposte conosco Aposte aqui na Central Lotérica E continue sintonizada A TV Itajubá A TV que pega no seu celular Boa tarde, cidade E agora chegou o momento econômico Da edição de hoje Então, esta manhã O dólar iniciou com baixa De 0,2% E foi contada a 3,76 reais E o euro Iniciou também esta manhã Com baixa de 0,37% E foi contada a 4,19 reais E agora vamos conferir A previsão do tempo Para amanhã Aqui em Itajubá E região Então amanhã Itajubá Deve amanhecer de sol Com algumas nuvens E ainda não deve chover amanhã E como é que fica as temperaturas As temperaturas ficam Entre 11 graus E 27 graus Neste momento Em Itajubá Faz 17 graus E a umidade relativa Está marcando 83% E agora você vai ver Um filme Feito hoje de manhã Aqui em Itajubá No bairro da Medicina Para você ver Como que amanheceu O tempo Hoje aqui em Itajubá Vamos acompanhar Bom dia Web espectadores Do Jornal Itajubá Vocês estão vendo A temperatura Em torno de 11 graus Hoje é dia 24 de julho De 2019 E agora Vocês estão vendo Tendo uma visão Na torre de televisão O dia está Ensolarado Amanheceu Com o céu nítido Sem nenhuma nuvem Você está vendo O sol E agora você está vendo As obras De asfaltamento Da rua Olga Chaibem Mauade Ali no cruzamento Com a avenida São Vicente de Paulo Então É isso aí Web espectadores Assim Amanheceu o tempo Hoje Aqui em Itajubá Continue conosco Muito obrigado Pela audiência E lembre-se TV Itajubá É a TV que pega No seu celular E é isso aí Web espectadores Chegamos ao final Da edição de hoje Do jornal De Itajubá Este jornal Que é produzido Todos os dias Aqui pela TV Itajubá Todos os dias De segunda A sexta-feira A TV Itajubá Ela é pioneira Nesta transmissão Via internet Nesta modalidade De TV Que chamamos de Web TV Então nós Iniciamos nossos trabalhos Em 2009 E vamos completar Em outubro Dez anos De funcionamento Definitivo Da TV Itajubá TV Itajubá Não só transmite No Facebook Nós temos um site Nós temos um aplicativo Onde você pode acessar De uma maneira Muito mais completa A TV Itajubá Se você acessar Através do site Ou do aplicativo Aí você vai Ter acesso A todos Os 16 programas Que nós temos Atualizados Diariamente E estes programas Você escolhe O horário Que você quer assistir Você escolhe O episódio Do programa Que você quer assistir Olha que versatilidade Então Baixe o aplicativo O aplicativo É TV Itajubá Você vai lá No Play Store E baixa o aplicativo TV Itajubá É questão de segundos Você baixa No seu telefone celular Se você estiver Numa Smart TV Coloca lá o site Primeiro você coloca O site www.tvitajubá.com.br E aí você coloca Em favoritos Lá na sua Smart TV Aí Para que você não tenha Que digitar o site Todas as vezes Aí quando você quiser Acessar A TV Itajubá Na parte de baixo Principalmente As TVs LG Elas ficam Lá Gravadas No aplicativo Na parte de baixo Da tela Aí você vai ver Escrito lá TV Itajubá Clica lá Pronto Já estará Abrindo A TV Itajubá Na sua Smart TV Para você assistir De uma tela maior Muito mais confortável Então é assim Que funciona A TV Itajubá A TV Itajubá Também tem comerciais Nós fazemos O comercial Da sua empresa Nós fazemos O comercial Da sua loja Do seu produto Ou do seu serviço É só ligar para nós Olha os telefones aí Aí nós podemos Fazer um comercial Adequado A sua empresa Nós temos valores Desde esse tamanho Até desse tamanho De comercial Tá Então Com certeza Qualquer empresa Cabe aqui Na TV Itajubá Qualquer que seja O tamanho da empresa Qualquer que seja A idade da empresa Qualquer que seja A modalidade da empresa Cabe perfeitamente Na TV Itajubá Porque nós projetamos A TV Itajubá Para isso Para todas as empresas Para todas as pessoas Né É assim que funciona A TV Itajubá É uma TV para todos Né Então E graças a isso Vocês têm nos contemplado Muito com a audiência De vocês E eu agradeço De coração Esta audiência Estrondosa Que nós estamos tendo Né Muito obrigado Mesmo pela audiência Que vocês têm nos dedicado Todos os dias Aqui vai Muito obrigado De coração Tá E Só tem que levar De uma coisinha Né A TV Itajubá É a TV que pega No seu celular Tchau, tchau pessoal Até amanhã Jornal de Itajubá Oferecimento Alta Escola Minas Gerais Alto Índice de Aprovação Oficina e Autopeças BJ Tudo o que o seu caminhão Precisa num só lugar Magazine Luiza Vem ser feliz